Eu sou o professor Douglas Aparecido de Campos, do Departamento de Metodologia de Ensino, aqui do SESC, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Eu vou falar então sobre a minha tese de pós-doutorado, que tem o título de colonialismo, democracia e a formação do ensino superior, a participação política dos alunos nas comunidades acadêmicas, nas universidades públicas. Existe um fenômeno na universidade, quando a gente faz pesquisa, a gente sempre analisa um fenômeno. Esse fenômeno, e a minha hipótese era de que os alunos não participavam ou não participam efetivamente politicamente dentro da universidade. Eu tenho frequentado espaços democráticos dentro da universidade, os conselhos e demais espaços, e tenho visto uma baixa participação de alunos politicamente falando. E aí a minha hipótese é de que não há essa participação. Então aí eu atrelei essa hipótese e essa questão de pesquisa a um autor que se chama Boaventura de Sousa Santos, é um professor português, sociólogo, conhecido mundialmente, que fala muito sobre diversidade e fala muito sobre universidade. Então aí eu fiz o pós-doutorado, ele foi meu supervisor, e eu discuti justamente isso, a falta de participação política dos estudantes na universidade de modo geral. E a pesquisa foi feita entre Brasil e Portugal, com financiamento da FAPESP. Eu investiguei a nossa universidade, a Universidade Federal de São Carlos, e investiguei a Universidade de Coimbra, que é um centro parecido com o nosso, também é uma universidade pública. Como resultado, eu digo que os alunos estão despolitizados. Eu bato na tecla de direito e garantia, que para se participar em um espaço democrático não basta ter o direito, nós temos aqui portarias, diretrizes, normatizações em geral, que dá o direito ao aluno a participar dos espaços democráticos. Eu estou usando como exemplo, por exemplo, como exemplo somente conselhos, vamos pôr assim. Então, tem o direito do aluno preservado, de que ele pode e deve participar de um conselho, dos conselhos superiores da universidade, mas a participação não tem, não existe. Os professores e a universidade, às vezes, têm que provocar situações para que tenha um representante, para frequentar e tudo mais. Mas a participação para nós não é só isso. A participação para nós, chegamos à conclusão de que a participação envolve algo mais profundo que nós estamos chamando de formação continuada, ou formação inicial ainda. E aí, nesses termos, eu diria que é preciso incluir no currículo da universidade ou das universidades uma disciplina que trabalhe com formação política. E aí, sim, dentro dessa disciplina, a gente discute tudo o que significa participação política, desde os princípios de direito administrativo, até os sistemas utilizados, a idoneidade de participação, como é um atuário efetivo, quais são as responsabilidades envolvidas, como deve se dirigir em uma assembleia e vai por aí afora. Então, eu acho que está faltando um pouco disso. A minha pesquisa mostra a falta dessa participação política e leva para esses caminhos. O principal do resultado é uma formação política que deve ser repensada ou planejada dentro dos currículos das universidades públicas. Legenda Adriana Zanotto